Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Roger Guedes que está muito perto de retornar ao futebol brasileiro, mas antes de mais nada, deixa o seu like para dar aquela fortalecida, se inscreve no canal para estar ajudando no nosso crescimento, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade, porque está saindo muita notícia aqui no canal, então para ficar por dentro de tudo, se inscreve e dá aquela ativada no sininho marotaça, o Roger Guedes está muito próximo de retornar ao futebol brasileiro, o jogador ficou fora da lista de inscritos do Xandong Luneng para a Liga dos Campeões da Ásia, que só poderia contar com 3 jogadores estrangeiros, Gil, Pelé e Felaine foram completados, recentemente o atacante brasileiro entrou na mira do São Paulo, mas há outros interessados no negócio, como o Atlético Mineiro e o Flamengo, para tanto, os chineses teriam que abrir mão do atleta, oficialmente o São Paulo considera o negócio difícil e descarta a contratação de Roger Guedes, mas nos bastidores, o clube segue se movimentando para tentar trazer o atacante de 23 anos, ele foi vendido pelo Palmeiras em 2018 por 9 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais, e seu retorno em definitivo ao Brasil está praticamente descartado, o Roger Guedes fica fora da lista do clube na China e pode retornar ao Brasil, mas o São Paulo trabalha com a possibilidade do Xandong Luneng emprestar ao atacante, pagando boa parte dos seus salários, o time do Morumbi passa por uma restauração na folha salarial, e já pensa em se desfazer de Nenê, Diego Souza e Bruno Pérez, A chegada de Roger Guedes, por outro lado, agradaria o técnico Kuka, que assume o clube paulista em abril, nos tempos de Palmeiras, o Roger Guedes sempre gozou de prestígio com o técnico Kuka, que agora pediu ao São Paulo a sua contratação, revelado no Criciúma, ele se tornou com a camisa do rival Alviverde, ainda passou pelo Atlético Mineiro, por empréstimo antes de ser negociado com o futebol chinês, então o Roger Guedes pretendendo voltar ao futebol brasileiro, a gente está vendo ultimamente muitos jogadores que atuam na China, querendo voltar para o futebol brasileiro, é o caso do Pato, Diego Tardelli voltou, o Roger Guedes está querendo voltar, o Ricardo Goulart saiu, então os jogadores fazendo seu pezinho de meia na China, e retornando para o futebol brasileiro, o futebol chinês é um futebol que tem muito dinheiro, porém não tem muita visibilidade no mundo futebolístico, porque é um futebol, digamos assim, meio apagado, porém, conta com várias peças importantes e vários jogadores muito bons de bola lá na China, e os jogadores estão fazendo seu pezinho de meia lá na China, e estão querendo retornar para o Brasil, ou até retornar para a Europa, e para a Europa, e para algum time europeu, algum time grande da Europa, e a gente está vendo muitas movimentações de jogadores saindo de clubes chineses, e querendo voltar para o Brasil, ou querendo jogar um pouquinho na Europa, ou em algum outro lugar, e o futebol chinês, como a gente vinha dizendo, está um pouco se degradando aos poucos, o próprio clube que o Alexandre Pato jogava, que joga, estava devendo salários para o Pato, e para outros jogadores, e está envolvido até em esquema de corrupção, então os jogadores estão vendo que a China não é mais um bom negócio, e estão querendo retornar para o Brasil, jogar aqui no Brasil, e em outros países também, só que a China está ficando um pouco degradada, e o futebol chinês está perdendo a sua força, é um futebol muito rico, como eu disse, muito milionário, só que a gente vê que aos poucos, o futebol chinês está perdendo seu espaço, e os jogadores estão querendo retornar para o Brasil, ou para outros países, para poder atuar em jogando futebol, é o caso agora do próprio Roger Guedes, que quer retornar ao Brasil, e tem vários clubes interessados, o São Paulo é o primeiro da lista, o primeiro na briga, e também tem o Atlético Mineiro, por onde ele jogou muita bola em 2018, e também tem o Flamengo, então, caso o Atlético queira, contatar esse jogador, ele já tem um prestígio muito grande com a torcida, com a própria diretoria do Galo, então também fica um pouquinho mais fácil para o Roger Guedes voltar a atuar no clube mineiro, mas também, na parte do São Paulo, tem o Cuca, que já trabalhou com ele no Palmeiras, e também tem um grande prestígio ali com o Roger Guedes, o Roger Guedes tem um grande carinho por ele, então eu acho que também, influencia muito, na hora da vinda, mais informações sobre o Roger Guedes, eu venho trazer para vocês aqui no canal, não tem nada decidido, não tem nada definido, são apenas rumores, por enquanto, qualquer coisa em definitivo, venho trazer para vocês aqui no canal, o vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like marotaço, e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.